E aí galera que acompanha meu canal, aqui quem fala é o Preti Pesca, hoje é segunda-feira, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã, que eu vou soltar ele aí, feriado, cidade de Cianorte, a gente está aqui em Maringá, aqui no parque chamado Alfredo Nifer, mais conhecido como Buracão, vamos tentar pescar aqui hoje, estou com as varas aqui, armei aqui, acabamos de chegar até agora de pouco aqui, vamos tentar pegar uns peixinhos aí, está ventando um pouco ainda, eu acho que mais tarde vai dar uma melhorada, vamos ver se Né consegue fazer um vídeo aí, pescando uns peixinhos bons aí para vocês aí, então acompanha nosso vídeo aí, vamos ver se vai sair uns peixão bons, beleza pessoal, vamos ver o que vai dar aí, estou usando uma massa aqui ó, estou usando uma massinha aqui, vamos ver, vou ensinar vocês fazem essa massinha no canal lá, então vamos ver se vai dar alguma coisa e vai dar resultado, beleza, um pouco ele traz mais vídeo para vocês aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto